Olá galera, tudo beleza? Bem-vindos a um canal EdVlog E vou passando mais um vídeo aqui Mostrar um canal da minha Da minha parceira aqui Já mostra pra vocês, mostra aí Pra eles aí vão mostrar pra vocês Mas eu peço a inscrição de vocês aí Que vocês se inscrevam no meu canal E tenham mais Um tempo feliz aí assistindo meus vídeos Dando risada dos meus vídeos E do arrabecer todo mundo aí Hoje é meu aniversário Então eu peço uns parabéns E por tudo Deus lhe abençoe Tudo pra vocês e vou mostrar um canal bom Pra você assistir Eu não sei se o senhor achou É aqui Maria José Carvalho Tá vendo? É um canal que é muito bom Ele é interpretado para a minha Do meu sul Do meu cara parceiro aqui É também tem esse daqui Aqui eu vou pesquisar Aqui eu vou pesquisar Mostrar aqui Vai ter essa foto aqui Vou mostrar pra vocês Essa aqui Tá me somando pra ela Aí ó Um cavalo Escrito Tem muitas notificações Aqui é um É Um vídeo aqui no Youtube Tem muitos vídeos aqui ó Bota a foto Aqui ó Foto Do meu canal Galera Eu quero uma meta de like 500 E eu quero um Um assistiu aí Hashtag Tamo junto Do meu canal Do meu canal